Abençoados, com todas as sortes de bênçãos, já estamos no melhor dia de nossas vidas. Eu espero no Pai que você tenha tido uma noite extremamente perfeita, agradável, o chamado sono dos justos. Eu espero isto porque o Evangelho tem nos ensinado a viver, não pelos nossos méritos, mas a viver segundo aquilo que o Pai nos ensina, observando os critérios da sua vontade. Sejam todos extremamente bem-vindos. Deixe-me dar boas-vindas aos novos escritos. Que você desfrute desta paz perfeita, desta paz interior. Que você viva com autenticidade o Evangelho da Graça de Deus. Quero conversar com vocês sobre este assunto. Muito falado no meio cristão, se tornou até um jargão. Deus fará justiça por mim. Quantas vezes eu disse isto? Quantas vezes você disse isso? Quantas vezes nós ouvimos isso? Deus é a minha justiça. Deus fará justiça por mim. Deus é meu juiz. Ele julgará a minha causa. Bem, se Deus fosse julgar a sua causa, será que Ele daria favorável a você? Ora, a justiça de Deus é para os dias. Melhor dia, meu irmão Alçul Gomes. Estamos juntos. A justiça de Deus é para os justos. Como eu posso querer que Deus faça justiça por mim? E quando a gente diz justiça por mim, é assim. No meio evangélico, ele soa como um tom de vigança. Uma pessoa falou algo que a outra não gostou. Deus fará justiça para mim. Será mesmo que eu, sendo injusto, difamador, caluniador, será que eu, ao invés de fazer o que é certo, não fazer ou não fizer, será que Deus dará causa favorável a mim? Deus se tornaria injusto, infiel, para dar uma causa favorável a mim, do qual eu não tenho direito. Porque se eu sou injusto, se eu sei que tenho que contribuir e não contribuo, se eu sei que eu tenho que ajudar e não ajudo, se eu sei que tenho que amar e não amo. Como querer que Deus faça justiça por mim se eu deixo de fazer aquilo que é justo, que é honesto, que é sensato, que é de boa fama? Grande maioria dos cristãos querem que Deus faça justiça, ou que Deus seja justo, mas não querem praticar a justiça, não querem ser justos. É aquela frase católica que permeia a vida de muita gente. Vem a nós o seu reino, ao vosso reino, nada. A justiça de Deus é para os justos, porque senão, se Deus fosse te julgar por aquilo que você faz, a sentença seria ao contrário. E muita gente se vê injustiçada e pensa que é Deus que é injusto. Não, são os seus atos, são as suas atitudes que te julgam, são as suas atitudes que te chicoteiam, que te humilham, são as suas atitudes que desmascaram quem você é. Eu quero viver o melhor de Deus. Eu quero experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, como pregou Paulo à igreja de Roma, no capítulo 12, no versículo de número 2. Eu quero viver o melhor de Deus, mas eu tenho que procurar ser melhor nas minhas relações, nas minhas atitudes, nas minhas emoções, nas minhas conquistas e me permitir ser conquistados por ideais verdadeiros. Aonde eu passar, eu quero deixar um rastro, não de destruição como um cometa, mas um rastro de luz que aponte caminhos seguros. Eu preciso ser melhor a cada dia. Eu me obrigo, eu me constranjo a já começar um dia bem melhor. Eu faço uma reflexão, uma análise daquilo que eu cometi ontem, do que eu fiz ontem. Claro que como ser humano, vivendo numa matéria corrompida, é certo que em algum momento do meu caminho, do meu trajeto, eu vou errar. Mas como tenho a essência divina, em cada erro, eu reconhecerei, pedirei perdão e seguirei o meu caminho. E aí, aí eu verei justiça de Deus. Aí eu verei justiça, não como julgar para a vida eterna ou julgar para a condenação. Não é esta justiça. A justiça na consciência de encontrar paz, de encontrar já um dia perfeito, de estar hoje aqui num estado de gratidão, de saber que o ar que eu respiro é o maior presente, é o maior milagre que eu tenho para esse dia. Saber que eu já vou para o meu trabalho já nesta manhã, mas a minha família ficará segura, porque eu creio num Deus justo. Saber que eu sei que quando eu procurar você, eu não encontrarei amigos para bebida e comida, não encontrarei amigos para festas, mas encontrarei amigo que me dará ombro, que me estenderá as mãos. E isto é viver a justiça de Deus, porque procurando ser justo, não perfeito, quando eu digo justo, é uma pessoa que reconhece os seus erros, é uma pessoa que esmurra o seu corpo, o reduz à escravidão, é uma pessoa que coloca a carne no lugar da carne e Deus no lugar de Deus. Isto é o justo. Quando eu digo justo, eu não digo perfeito, de que não erra nunca, de que não vacila, não muito pelo contrário. Justo é aquele que erra, é aquele que vacila, mas está sempre pronto a reconhecer os seus erros, pedir perdão, e seguir o seu caminho enquanto a humanidade segue o seu curso. Estes virão a justiça de Deus. Estes, os caminhos serão planos, nada faltará. O apóstolo Paulo disse, distribuiu e deu aos pobres, a justiça de Deus permanece para sempre. Segunda de Coríntios, capítulo 9, versículo 12. Tem muita gente querendo justiça de Deus, mas são injustos. Tem muita gente querendo bênção de Deus, mas não são bênçãos para ninguém. Tem muita gente querendo tudo e não dando nada. Tem muita gente querendo ser servido, mas não serve. Tem muita gente querendo amor, mas não dá carinho e quer a justiça de Deus. E diz, Deus fará justiça por mim. se Deus fizesse justiça por você, uma vez que você não tem nada de justo na qualidade. Quando eu digo justo, eu não digo de não errar, eu digo na qualidade de um ser humano melhor, educado pela graça. Quando alguém diz, Deus fará justiça por mim e não tem essas qualidades emocionais, a vida te chicoteará. a vida vai tratar de te julgar. Semeou, deu aos pobres a justiça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus te seguirá todos os dias da sua vida. Foi avarento, caluniador, inventor de males, pode esperar. A justiça te seguirá. Não te deixará viver em paz, estará sempre com inquietações, vivendo de calúnia, como um malfeitor. Deus sonda mente e coração e ele procura os fiéis da terra para que o adorem em espírito e em verdade. Você tem a oportunidade hoje de refazer as suas emoções, de selecionar emoções puras e verdadeiras para ver o agir de Deus e experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Pai, que são justiças para a vida daqueles que são justos. nenhum mal te sucederá. Ainda que chegue a sua casa, não prevalecerá. A tua vida está blindada, a tua vida está protegida. Seja justo para ver justiça. Seja injusto e a justiça te chicoteará. Seja honesto, verdadeiro e fiel porque ninguém pode ser feliz com aquilo que não lhe pertence. Não lhe pertence o ódio, não lhe pertence o rancor, não lhe pertence a vingança. Por isso, tire esses lixos tóxicos da sua vida para receber o melhor de Deus para a sua vida. Deus é justo para com os justos. Deus é fiel com ele mesmo porque ele não pode negar-se a si mesmo. Aprenda a ser justo. Justo não de ser perfeito, mas aprenda a ser justo nas suas emoções. Não guarde rancor, seja justo, perdoe. Não guarde ódio, seja justo, ame. E aí, você terá legitimidade, autenticidade para dizer este dia Deus fará justiça por mim porque eu sou justo nas minhas emoções. Assim é já no melhor dia de nossas vidas. 11h30 eu estou de volta. É assim a nossa saudação. Graça é perna. meu nome Geraldo Moraes. Você está no canal Igreja em Espírito em Verdade. O programa agora é Manhã de Confissão de Fé. Vamos juntos. semua. E aí Obrigado.